A gente recebeu um convite Através do La Fénix É um convite da Universal Não é Universal, não foi da igreja É, é Universal E eu sempre falei Universal Não, mas não tá errado Não tá errado, mas o pessoal pode confundir Que a gente foi chamado pra igreja É verdade, foi da Universal Que honra, hein Porra, doideira A gente tá aprendendo a tirar onda Que lá tava o La Fénix Tava o Isaú, tava o Fred Mascarenhas Fred Mascarenhas É, o cara lá do UTC Do UTC lá do Marcos Castro E quem tava presente também Foi o Isaú Que já trabalhou no YouTube Agora tá com o Marcos Castro Mas já fez série, não sei se dá Netflix, Amazon Não sei de onde, Globoplay Comercial de TV O Isaú tá grandão já Mas eu acho que o Isaú Ficou muito grandão também Depois que marcou Foi um pacaragata Não grande nesse sentido Ah, tá A gente tem que apresentar ele Amanda Pimenta Verdade Verdade Vou te apresentar Amanda Pimenta É Mas ele Mas eu acho que o Marcos Castro Deu um Deu um Assim Porque ele já era ali No meio da galera Ele conhecia a galera Não, mas da galera Ele era conhecido Da galera Que porra é essa? Ele era conhecido Da galera Agora Famoso Ele não era Porque entre os YouTubes Ele já era conhecido Ah, então Da galera Da galera Já tinha gravado Com o La Fênix Ele tinha o canal Wish E tal E aí depois Chegou a participar De Porta dos Fundos Né? Depois do Não, foi depois do Marcos Castro? Não sei Não, não Foi com o Wish É, foi Não, então Realmente Assim, ele ficou conhecido Da galera Depois do Assim Além da galera Que eu tô falando Mas porque ele já era Um YouTuber Já mesmo Ele era da época Do Rafael Portugal Sim, sim, sim Ele é de Bangu Verdade É a mesma Realengo Bangu É tudo jovem Verdade Ali é cheio de humoristas Ali, cara, como é que pode? A Zona Norte do Rio de Janeiro A Zona Oeste A Zona Oeste do Rio de Janeiro É um celeiro de comediantes Do Rio É impressionante, né? Voltando pra gente Completa aí E aí a gente foi lá Tava lá Fênix O Isaú O Fred Esse outro maluco Que eu esqueci o nome lá Do canal Wish E um monte de gente Tipo Todos convidados Todos convidados E a gente chegou lá A gente se encontrou ali Na praça de alimentação Ali do Barra Shop Encontramos ali O Luke O Rod E a galera Ficamos ali Trocando uma ideia E depois a gente Partiu pro Uma sala privada Pra gente poder assistir A pré-estreia do filme Que está estreando Hoje Estreia hoje A gente assistiu Dia 26 Hoje dia 28 Estreia hoje O filme Ruim pra Cachorro Que tá bom demais É isso aí Cara, tá bom demais Tá bom pra Cachorro Tá bom pra Cachorro Essa piada foi com o Rod Per Lá na hora É Não A brutalidade do Luke Antes de começar o filme Eles pegaram lá o microfone Dentro da sala de cinema Agradeceu todo mundo Que tava ali presente Agradeceu ao Universo Que fez essa parada O Universo BR É porque Teve os convites Que o Limas Cast O Isaú E tal Mas o principal Era o La Fênix Que é um filme muito A cara do La Fênix Cara, total Inclusive era pro La Fênix Tá fazendo a duagem Pô, óbvio Então como era Muita cara Meio que o principal ali Era o La Fênix E aí Eles pegaram ali O microfone Foram fazer os agradecimentos E aí Acho que foi a primeira O primeiro fechamento Que eles tiveram com a Universo Porque o Luke fala assim Então É o primeiro negócio Que a gente fecha Com a Universo Então Que era pra não filmar É Então não fode o batalhão Porra Não fode o batalhão O pessoal da Universo Olha lá Caralho Todo bruto Bizarro né Bizarro Mas é exatamente O jeito do La Fênix Não podia ser diferente Se ele chega assim Rapaziada Por favor Não é La Fênix Não é La Fênix Então pô Quando você vai esperar Alguma coisa deles falando Você não pode esperar Uma parada Muito formal Você tem que esperar Uma parada zoeira Os caras são insanos Os cara Os vídeos que eles fazem Na internet É insano É zoeira É brincadeira E não tá pra esperar Uma coisa diferente Principalmente Principalmente do Luke Principalmente do Luke Que o Rod é outra pegada O Rod ainda deu uma Pô o filme é bom pra cachorro Tal brincando Aí logo em seguida O Luke pegou e inventou É que o Rod tem aquela parada De um cara de 19 anos Que trabalha em banco né É É isso aí É isso aí Ele é mundo corporativo também Sim E o Luke cara O Luke não O Luke nunca foi muito corporativo O Luke nunca foi CLT O Luke é descaralhado O Luke é descaralhado Inclusive o Rogério O Rogério lá de São Paulo Que é um monstro Que é um monstro também Que é um dos principais E desde o início E desde o início Comentou no nosso vídeo lá Verdade Falando Agradecendo o Rod Por ter chamado ele Feito o convite E ter acreditado nele Então assim É a gente Entendendo um pouco A história do Lafengs e tal E assim Só que de todos ali Eu gosto dos três Eu conheci o Rod A gente conheceu o Rogério já Conheceu Que a gente foi na gravação A gente foi na gravação Só que assim Aquele sotaque dele O sotaque é Exatamente Sotaque mesmo É meu É Sotaque zão É Eu gosto dos três O Rod é fantástico O Rogério também Mas o Luke Porra ele é muito Ele tem a cara do Lafengs Ele tem a cara do Lafengs Aquela parada de Atrair as pessoas pra ele É De Pô não Tamo junto e tal De Pô Lembrar da gente Pra fazer um convite Pois é De chamar a gente pra ir lá De dar o quadro Ele tem essa parada Tá ligado De puxar a rapaziada pra ele Pô o Luke é muito foda Então se você parar pra pensar Lá Ele foi o maestro ali Não da hora de apresentar Mas no pré-sala Sim Sim Ele foi a galera Ele é o que junta as tribos ali Sim É bizarro O Luke é um cara muito bizarro Mas assim Então pô A gente recebeu o convite Cara A gente tá falando isso aqui A gente tá falando isso aqui Com muita felicidade Estampada no rosto Com certeza Porque a gente foi lá Assistir um filme Na pré-estreia De graça Comer um pipoca E beber um refrigerante De graça Com pessoas ali Que pô São de um alto escalão Ali Que são pessoas já conhecidas Sim Então o Luke E La Fênix Você chama a gente sempre Muito obrigado Muito obrigado Tendo qualquer convite Chama a gente Muito obrigado E muito obrigado Por acreditar na gente Com certeza Porque com certeza Você chamou a gente Como se fosse já Uma instituição Nós somos o Limascast Sim Você acreditou Obviamente Na nossa pegada aqui Vocês já tiveram aqui A gente tem o quadro De vocês ali Que a gente faz questão De divulgar sempre E agradecer também A Universal BR Né Aqui do Brasil Que Que fez esse convite Obviamente Através do La Fênix Isso Que deixou o La Fênix Fazer essa distribuição De convite E a gente E pô No meio do filme Escutar a risada do Isaú Mano Absurdo No meio do filme O Isaú rindo Era engraçado Que eu tava achando Que eu tava no TC O filme Tava muito engraçado Só que aí você Ria da parada do filme Aí o Isaú ria Tu ria do Isaú Aí o Isaú Aí tu ria do filme Aí tu ria do Isaú Aí ele ficava Um loop infinito Que tu não conseguia parar de rir Exatamente Exatamente Era um loop infinito De risos E realmente O filme é muito engraçado E eu marquei Do início ao fim Você não para de rir Do início ao fim Você não para de rir Fábio Rabin Destruiu É Melhor dublador Fábio Rabin O Ender Bezerra É bom porque É o Ender Bezerra Só que ele pegou O cachorro Que não é tão Agora o cachorro Descaralhado É do Fábio Rabin Pra quem não sabe O Ender Bezerra Ele Ah porra Assim Bob Esponja Bob Esponja É Goku Bob Esponja É uma lista Ele é o Enorme Ele está ali Igual o cara Que faz o Mickey Eles dois são fera Sim Que faz o Bois Lightyear Guilherme Briggs Guilherme Briggs Então os dois são fera Absurdos É Então não tem nem o que falar Não tem como dizer Que quem é o melhor Porque obviamente O Ender Bezerra Seria o melhor Mas o Fábio Rabin Deu uma aula Cara Muito bom Muito bom Eu não sei se é porque Pegou muito bem E vou te falar Não ficou uma parada Não ficou uma parada Muito artificial Ficou uma edição Do filme muito bem feita Os cachorros É Porque não é um filme de desenho É um filme de cachorros ali Realistas E tem a boquinha ali Que fala Às vezes ficou uma parada Bem artificial Cara Ficou muito bem Muito bem feito esse filme Vamos assistir dois trailers É porque saiu um Depois saiu dois Vamos assistir dois trailers Então na sequência Um atrás do outro Beleza Hoje vai ser o melhor Dia de todos Eu amo o brilho do sol Eu amo as borboletas E eu amo o Dan Ei Cala a boca O melhor dono do mundo Pega Acredita em mim mano Ele te deixou pra trás Não pode ser verdade Você é oficialmente O Viralado O Fabio Rabin Red, você pode aprender Como ser bonito Quando tá sem coleira Essa cerveja Tá me deixando tonto É mano O bagulho vai ficar doido Pra cachorro Você é o vira-lata Mano Você pode fazer qualquer coisa Vou voltar pra casa do Dan O quê? Ele tem que pagar Pelo que fez Com a única coisa Que ele realmente ama Eu vou arrancar O pau dele e fora Eu concordo 100% A gente tá completamente perdido De minhas patinhas de cachorro Tô doendo pra caralho Então me fala Como é que isso pode piorar? É Aquela cena lá Que eles tão bebendo É cerveja Aquilo ali Isso E a cena da explosão Dos fogos de artifício É fantástico É uma cena de ação fantástica O cachorro O cachorro Narrando Filme de amor Coisas de É na verdade É um narrador Ali né Praticamente Cara é fantástico É fantástico É e vamos assistir agora O segundo trailer aqui Né Pra gente Fala cachorros grandes Tô tentando chegar Na casa do Doug Ah eu sei Legal Fica bem no meio Do seu olho Não Eu acho que não é isso aí não É isso que ele fala não É isso que ele fala não Você vira lata Você pode fazer a bagunça Que você quiser mano Essa coisa tem um gosto ruim Mas eu gosto De como ela me deixa Já subiu em alguma coisa antes Não tem muito tempo Que eu conheci essa gracinha Maior crush da minha vida E a mais suja Dá pra ver Parece que ela não é lavada Há anos Até mais Sou fada Foi um prazer conhecer você Precisa encontrar o caminho De volta pra casa Eu posso ajudar A gente está completamente perdido Minhas patinhas de cachorro Estão doendo pra caramba Vistia ser muito pior Ah Aí eu vou estar na cena de novo Pode piorar Como? Fala aí meu irmão Segura aí amiga Desse ângulo Suas aceitonas são enormes Valeu Mas eu vou morrer Essa é a coisa mais louca Que eu já vi na vida E eu sou o Dennis Quaid Dennis Quaid Já viu muitas coisas Sou numa larica monstra Quanto dele Nessa cena Toleral não Você parece diferente Você também parece diferente Como assim? Com as minhas mãos humanas? Hold up Sentei Polícia E o que a gente fez? Relaxa mano Eu vou falar com ele Olá senhor policial Nenhum dia Todo mundo fecha o focinho Cara cena da prisão também Sabe o que que eu reparei? Pode ser que tenha uma versão do Calma aí Ah tá Pode ser que tenha uma versão do filme Sem palavrões Já que no filme Na dublagem ali Tu vê que foram só duas Ou eles fizeram a dublagem Só do trailer Cortando um pouco dos palavrões Ou eles realmente Só cortaram o áudio ali Porque quando ele fala Deve estar no meio do seu olho Que ele não fala só ele Fala olho e continua É Aí cortaram só ele no olho Pra não ter outra palavrão No trailer do YouTube É isso cara Quem quiser assistir Vai lá E cara Fantástico Vai lá e vê